Música Boa noite, estamos em Nova Iorque, onde terminou hoje o Festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock'n'roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora é tudo nesta reportagem a partir de Nova Iorque. Boa noite.